Viu o Botafogo, que tinha vindo com o meu irmão, mas eu ia aqui marcar esse jogo. Era um dos grandes do interior, se não, o grande. E era um sonho pra mim vestir essa camiseta, né? E ainda mais no Paulistão. Tô feliz, né? Espero ter representado muito bem essa camiseta. E outra tem, eu tenho contrato, sim, até o final da Série 6, espero cumpri-lo, né? E acredito que vou cumpri-lo. Acho que o projeto do Centenário é tão propondo pra gente, um projeto muito sólido. O Botafogo quer subir pra uma Série B, então acho que a gente vai encarar esse compromisso aí. Quem sabe nesse ano do Centenário possa realizar esse sonho que é um acesso funcionário. Línia, o percentual de orgulho pelo trabalho realizado e o percentual de frustração por saber que dava pra passar. Até durante o jogo, lembra aquela bola do jogo, no show do Santos, quando o Botafogo com o Bruno Moraes e depois culminou com a perda dos três pênaltis. Como é que vocês dimensionam esses percentuais de orgulho e de frustração? Eu uso 100%. Acho que pela campanha feita, pela parte de final feita, nós estamos no Santos com um investimento totalmente diferente do nosso. E isso é o tempo de gol para gol. A gente sai que aquele gostinho que podia ser sido melhor, que podia ter passado. Acho que tem aquela frustração de... Se a gente sai desse sentimento que podia ter conquistado algo a mais, a gente sai 100% feliz pelo campeonato feito. Por todas as adversidades que a gente enfrentou, lesões, muitos jogadores de nossos pontos liberaram. A gente machucou quase todos. A gente teve que adaptar vários jogadores. O Léo teve quebrar a cabeça na estreia, já perdeu o Bruno. Então a gente trabalhou uma equipe, treinou com outra. Tendo de vários fatores, acho que a gente sai de cabeça erguida, 100% feliz. E tem aquele gostinho, sem dúvida, no fundo, que podia ter sido um pouquinho melhor. Olha, a gente já conversou com alguns diretores sobre essa proposta. Sobre a proposta não, sobre o planejamento da Série C. Um planejamento sólido. Mas a gente vai ter uma conversa ainda, acho que acredita, final de semana, segunda-feira, apresentação. Mas a gente tem esse sentimento de ficar no Botafogo, eu tenho o contrato com a Série C. E lógico que quando se faz um campeonato bom, acho que como o Botafogo fez, todos os jogadores recebem algum tipo de sondagem ou de proposta. E não é diferente de com todos dentro do grupo. Mas eu tenho a cabeça aqui dentro do Botafogo, tenho o contrato. Tenho esse projeto de conquistar um acesso à Série C. E espero ficar para conquistá-lo nesse ano de centenário. Porque agora já viramos a chave, né? Agora é a Série C. O nosso pensamento é na Série C. Já tem a estreia contra o Bragantino. Mas a diretoria ainda vai tentar com o jogador que tem término de contrato. Acho que a diretoria deve ter interesse em permanecer com quais que eles puderem. Pois o evento foi muito bem. E agora é foco total na Série C, né? A gente vai ter uma conversa ainda segunda-feira. A gente tem esse planejamento aí da sequência aqui no Botafogo. O que pode determinar você, com o período do seu contrato, até o final do ano? E o que pode determinar você rescindir e seguir sua carreira? Olha, a pergunta é difícil, né? Mas é, eu tenho esse compromisso, né? Quando eu vim do Botafogo, já fiz esse contrato de um ano, que eu tinha esse compromisso de ficar. E para mim, sair do Botafogo só se derruma uma proposta muito irrecusável. Por pouca coisa, eu não vou sair aqui. É um lugar que eu me senti muito bem, fui muito bem recebido. Estou feliz. Então, acho que, primeiro de tudo, é você estar feliz no lugar onde você está trabalhando. Não tenho carinho dos torcedores, de todo mundo. Então, é só ser uma coisa extraordinária mesmo para o clima sair do Botafogo. E aí, eu tenho outra coisa.